Olá, Cassiano Vittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Vittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para falar da Ambipar, da operação muito positiva de gestão e valorização de resíduos com a parte da Environment, e atendimento emergencial em químicos, poluentes, combate a incêndio e por aí vai, pela Response, duas operações ali com dinâmicas separadas, mas que trabalham ali em sinergia. Aqui mais um resultado muito positivo, dessa vez com desconto de presente dado pelo mercado, que tem uma visão equivocada da operação, apoiada por uma quantidade de besteira dita online gigantesca. Aqui a gente vai abordá-la no final, uma a uma, para pelo menos cobrir o básico ali. A abertura da estrutura de capital na tela, a forte posição do controlador, vale a pena pontuar aqui, observar ali quem é o controlador, para entender que a gente está dentro do Outros, isso vai ser relevante quando tiver aquela divisão do lucro lá no final. A evolução do preço desde a última análise na tela, mostrando o desconto dado para o aumento de posição, que eu tive prazer de aproveitar em dois momentos distintos, com preços ridiculamente descontados. Na tela a gente vê um após o outro, dizer zero preocupado aqui não faz jus ao sentimento que eu tenho com relação à operação, que está simplesmente extremamente muito alinhada, não sei de onde é que tiram as ideias que são propagadas on the line. do Dill James, na sequência que mostra um resultado muito positivo, ao contrário do que a horda de Márcia Sensitiva vinha falando, o que traz a primeira citação filosófica da análise. Parem de seguir gente burra, isso nem não sou eu que estou falando, Platão falou, e antes que venham falar que é incorreto, é obviamente uma brincadeira, certo? Não tinha Instagram, nem Facebook naquela época, nem Twitter, nem nada disso. Receita líquida com crescimento de 20,6% ano contra ano, 1,8% de queda quarter on quarter versus trimestre anterior. O EBITDA crescimento de 37,9% ano contra ano, 1,7% de crescimento quarter on quarter. A gente tem uma melhoria de margem, que nesse trimestre atinge 31,8%. Deixa eu só confirmar isso daqui, porque neste momento aqui estamos a 31,8% versus 27,8% no mesmo período do passado e 30,7% no período anterior. Então claramente uma melhoria na operação. O lucro líquido vai a 34,8 milhões de reais, um crescimento de 4,8% versus o mesmo período do passado, 45,6% versus o período anterior. Não sei se isso daqui qualifica como positivo, mas acho que sim, né? Crescimento de lucro líquido geralmente é positivo. Isso sem o efeito de redução na alavancagem pelo follow-on. O que você quer dizer, Cassino? Eu quero dizer que isso daqui ainda é sem o efeito de redução de endividamento, afetando eventualmente o resultado financeiro, que deve justamente liberar mais capital para o resultado líquido da operação. Como a gente viu, por exemplo, no caso da Log, que fez uma redução de alavancagem. Como dito, bem positivo. Aqui vale colocar o crescimento orgânico dos últimos 12 meses para reforçar a qualidade da operação, além da sequência de aquisições por alavancagem, só para reforçar o quão positiva é a operação, o quão bem ela roda, o quanto o modelo funciona. A alavancagem com forte redução no proforma pelo follow-on. Ali já consegue fazer a matemática do como fica. Na tela a gente tem informação do mesmo hindo de 2,99 vezes dívida líquida sub-bit no trimestre passado para 2,52. Então forte redução na alavancagem. Abordando dessa vez a quantidade de besteira dita sobre a operação, a gente começa aí com... Sobre o follow-on ser feito porque o resultado viria negativo e o controlador sabia o quê? Fazia zero de sentido. Dei risada quando ouviu isso nas seleções. Claramente não era verdade. Então, só reforçando. Sobre as margens estarem caindo e a operação está piorando paulatinamente, o quê? Eu não sei de onde é que tiram, porque eles acham que a gente não tem acesso aos dados da empresa. Na tela a gente tem a evolução da margem de response, certo? Então, com um resultado próximo dos melhores já tidos. Na sequência, environment. Esse daí... E aqui na environment é importante ressaltar que quando o número aumenta, quer dizer que é bom. É um conceito técnico, científico, que nem todo mundo possui, mas em geral a galera do canal é super top nisso, mas o pessoal que reclama e que fala da operação e bababá geralmente não consegue entender que quando o número sobe é porque está melhorando. Então por isso a gente explica. Reforço novamente, certo? Parem. Sobre o lucro, e aí o lucro é o questionado que tem alguma coisa de errado, porque o lucro do controlador, não sei o quê. A gente tem uma diferença de lucro líquido do controlador para os não controladores, vide, a gente, outros lá, por reestruturação financeira. Se você não é o controlador, é positivo, porque o lucro é maior, pelo número, certo? 37 milhões, alguma coisa. Não que isso aqui seja o ponto, mas para os não controladores, tem um lucro para o controlador, tem um prejuízo, certo? Se você não é o controlador, isso é positivo, não deveria ser uma matemática muito difícil de fazer. E se você, por acaso, é o controlador, eu fico honradíssimo com a sua presença aqui, de parar, ter o tempo de parar e assistir a minha análise, e volta a reforçar, certo? Volta a reforçar. Não é uma coisa difícil de compreender. O engraçado é que durante o conference call, onde você teria disposição e abertura para tirar todo esse tipo de dúvida, e aí dúvida com várias aspas, mas durante o conference call onde eles poderiam justamente questionar, até os passarinhos ficam loucos, durante o conference call onde eles poderiam questionar e perguntar tudo isso, mostrar que a gestão não tem governança, ninguém fala um PIL, ninguém fala um A, e não tem uma pergunta vinculada a esse tipo de besteira. Essas besteiras só são faladas no Instagram, YouTube, Twitter, e por aí vai, tá? Resultado sem muito a explorar, tá extremamente tranquilo com a operação, não vejo qualquer risco de sobrevivência, falar de sobrevivência ridícula aqui, tá? Operação bem estruturada com forte entrega operacional, cenário macro alinhado com a inflexão. A minha posição tá aqui do lado, a gente tem R$24,75 para cliente, que eu considero como igual, mas R$24,75 era para cliente, não estava com caixa, R$22,46 abertura de posição para mim e aumento para cliente, R$20,39 66,6% de aumento do total, R$16,91 40% de aumento no total e R$13,70 que eu não acredito que eu consegui pegar esse preço, 43% de aumento no total. Vale lembrar que tempos atrás a gente fez um haircut, a gente reduziu um pouco a posição aqui nos R$67,00. Então só para dar uma noção do nível da discrepância. Direcionamento muito positivo, continuidade consistente do que foi proposto no IPO, tá de forma muito bem gerida, agora com foco na redução da alavancagem, o uso ali do follow-on, justamente para acelerar esse processo consistente no resultado operacional, vejo um longo prazo brilhante, tá implementando consolidação no setor e estrutural da operação, tá, se der brecha a gente vai ter mais aumento de posição, não sei como é que daria mais brecha do que R$13,70, mas olha, eu não desacredito em mais nada, certo, então volta a reforçar, usando a filosofia ancestral aí da Grécia Antiga do Platão, tá, parem de seguir gente burra, por favor, porque é dolorido ouvir alguns questionamentos assim que Deus do céu, uau, tá, e dúvida, dúvida eu tô sempre no Instagram, arroba, investir com sim, só ir lá, falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar na bolsa opera com um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, especialmente para a galera que previu um resultado negativo, a massa sensitiva aí, certo, e a gente continua se vendo aí nas análises, valeu galera, beijão. E aí